e 13 minutos e olha, presta atenção agora nesse assunto, ousadia. Homens praticam assalto em plena luz do dia no bairro 18 do Forte, na zona norte de Aracaju. As imagens da câmera de segurança mostram, vamos ver as imagens agora nesse momento, olha lá, as imagens mostram que o carro passou primeiro pela rua e depois quando ele retornou, aí é feita a abordagem, olha lá, a abordagem das vítimas. Nesse momento, eles recolhem os aparelhos celulares, depois saem ali, saem fazendo mesmo arrastão ali nas vítimas, em plena luz do dia, saem, entram no carro como se nada tivesse acontecido. Então, quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia na identificação desses autores, desses crimes que deixaram aí a população a ver navios, por favor, entre em contato, diz que denúncia é 181.